Oi gente do canal do Ita, vai ser um vídeo bem curtinho pessoal, praticamente é um vídeo de despedida, valeu? Aí ó, o sozão, como sempre né, dessa vez eu botei ele em silêncio porque tô me despedindo dele, tô vendendo Aí tá aqui ó, a mesa da Berg, tem aqui a potência brava, tá 4 de 18, essa daqui eu tô ligando as 4 panos secos como você vê aí, tava né E essa Nasterville aqui ó, NA2200 se não me engano Só um tchauzinho pro som, e um abraço a todos aí que curte o canal do Ita com som caseiro aí, valeu? Qualquer coisa sai mandar um, digita aí no link aí embaixo aí que eu respondo depois, um abraço a todos